Pessoal, vamos falar sobre como se proteger do socialismo moderno? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre a teoria das bandeiras, que é sobre como se proteger desses países realmente, como você conseguir domicílio em outro país, residência fiscal, abertura de uma empresa offshore, abertura de uma conta no exterior, investimentos no mercado financeiro ou no mercado imobiliário em outro país e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre como se proteger do socialismo moderno, mas antes a gente tem que saber realmente o que é o socialismo moderno, que é totalmente diferente do socialismo e comunismo antigo, que era o que se pregava. Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês que eu estou em um hotel que está com um pouco de barulho, espero que vocês estejam ouvindo bem a minha voz, que eu estou com esse microfone que é maravilhoso, da DJI, e realmente ele pega bastante o som que vem da minha boca. E também, deixa eu falar onde que eu estou, eu estou em um hotel em uma cidade perto de Aspen, no Colorado, eu vou dividir aqui minha tela com vocês, eu espero que ele não desconecte porque é do iPad. Então, para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, aqui está a Flórida, a gente dirigiu da Flórida para a Georgia, Mississippi, Tennessee, Missouri, Kansas, a gente passou aqui por St. Louis, que é uma cidade que a gente tem que falar muito, que tem umas casas que a gente está vendendo por 70 mil dólares, quem quiser saber mais, entre em contato com a gente. Passamos por Kansas City, chegamos em Denver, onde que a gente vai ter uma conferência, tá? Que vai ser no sábado, domingo, segunda-feira. Então, eu estou aqui esperando, a gente resolveu subir a montanha, Denver já é alta, já é uma altitude de 1.600 metros, a gente resolveu chegar aqui na região de Aspen, e na realidade a gente está em Basalto, né? Uma região é de 2.600 metros de altitude. Assim, para mim, é uma temperatura perfeita, é um clima perfeito de montanha. No verão, está agora, agora que é o chuveiro, meio-dia, a temperatura está a 23 graus. Temperatura no verão é de 12 a 25 graus no verão. E no inverno, claro, nevoa, chega aí, a temperatura de menos 5, menos 10, mas para mim é uma temperatura perfeita, porque eu me sinto bem, eu me sinto bem em clima de montanha. Tem pessoas que se sentem bem em clima de praia, 40 graus, eu não. Porém, a gente vive onde que a gente precisa viver. Então, você tem que fazer, através da teoria das bandeiras, uma estratégia para você viver onde você acha que é melhor. Mas aqui, essa região aqui é maravilhosa, eu sugiro vocês a virem aqui. Aspen é uma região muito cara, casas de acima de 10 milhões de dólares, qualquer casinha acima de 10 milhões de dólares, casas de madeira, vale o terreno, né? Casas de madeira, 10 milhões de doses, 15 milhões de doses, 20 milhões de doses, 60 milhões de doses. Então, realmente, não é para qualquer um, mas para visitar é legal, tá? Eu acredito que várias, essas cidades aqui na volta, vale a pena dar uma olhada. Mesmo o Colorado sendo um estado azul, estado democrata, o que não está muito bom é Denver, cheio de... Tem muitos homeless, porém, tem um certo cheiro de mijo nas calçadas e tal, coisa que você não vê tanto em Miami, tá? Vê um pouco, mas não tanto. E na cidade do Panamá, praticamente nada. Mas tem outros estados que a gente pode falar dos Estados Unidos que estão ainda protegidos disso, tá? Que são os estados republicanos. E, realmente, quando você muda de um estado para o outro, você vê a diferença que é a administração do estado democrata e do estado republicano. Aqui, no... As grandes capitais, por exemplo, Chicago, New Jersey, Nova York, Boston, vamos ver mais Atlanta, vamos ver mais algumas aí, São Francisco, Filadélfia, Los Angeles, essas cidades estão muito ruins porque são mal administradas. Mas o resto dos Estados Unidos, você vê aqui no meio dos Estados Unidos, é muito bom, tá? Muito bom morar ainda, muito bom fazer uma vida, tem uma economia forte, você ganha em dólar, o custo de vida aqui no meio não é tão caro e tem muito negócio aqui, tá? Muito negócio para fazer. Mas, falando do socialismo moderno, pessoal, o socialismo moderno, é... Ah, antes, deixa eu passar aqui para vocês, nós temos a nossa consulta internacional para ajudar vocês que estão querendo se proteger através da teoria das bandeiras, é só vocês virem aqui brasileiros sem fronteiras barra consulta .com.br barra consulta, vocês marcam uma consulta comigo, tem tudo escrito aqui na página. Nós temos o nosso curso plano B, tá? Esses links estão no primeiro comentário, é fixado e na descrição. Dê uma olhada no nosso curso plano B, nós vamos fechar as... a turma logo, tá? provavelmente no final do mês que vem, tá? E tem o nosso curso que a gente vai lançar de imóveis no exterior, que eu sugiro vocês dar uma olhada também, nós temos duas aulas aqui grátis para vocês darem uma olhada e ver o que tipo de curso que a gente vai lançar também no final do mês que vem, que eu acho interessante... Hoje é dia 31, né? No final do mês que vem, né? A gente tem 30 dias aí, mais ou menos 24, 25 dias aí a gente vai lançar esse curso e é sensacional, certo? E nós temos também o sorteio de uma cédula de identidade no Uruguai e essa cédula de identidade aqui que eu sugiro... A gente já sorteou um e quando atingir 50 mil seguidores no canal, a gente vai sortear outro. Dentro do curso plano B, a gente sorteia um a cada três meses, certo? Daí só para o pessoal do curso. Mas vamos lá, vai. Vamos falar logo o que é o socialismo. moderno, pessoal, é diferente do comunismo e socialismo do Trotsky e do Lênin naquela época de 1915, 1917 e 1920, né? E depois com o Stalin, o que continuou, que eles iam e tomavam as coisas de vocês à força, armas, e era a revolução do proletariado com armas, né? Hoje em dia é diferente, pessoal. Você não vê os seus... praticamente algumas pessoas conseguem enxergar, outras não vão enxergar o socialismo tomando conta do seu patrimônio. Como é que eles tomam conta do seu patrimônio hoje em dia? Através de impostos, pessoal. Impostos em cima de tudo. Então, o governo que está lá governando, administrando o país, ele vai aumentando impostos aos pouquinhos e vai dominando o seu patrimônio e a sua vida. e vai tirando aos poucos o que você conquistou durante a sua vida. Com relação à dominação das pessoas, essas são outras técnicas que é da escola de Frankfurt, e eles pensam de uma forma seguinte, como é que a gente pode dominar a sociedade e se perpetuar no poder? É dominar as minorias, obviamente, manipular as minorias para que essas minorias se confrontem com o conservadorismo, e também eles dominam a... eles fazem a destruição da família através dessas minorias, eles dão incentivos para esses grupos menores para não terem mais famílias, eles dão incentivo para não terem uma religião para destruir a igreja, e também na parte das crianças, eles deixam as crianças irem para a escola, mas eles fazem a dominação da escola, então a criança se torna um... como eu posso dizer, um hospedeiro da revolução, é isso que eles fazem. Com relação ao patrimônio, aos poucos, eles vão tomando conta do poder, um poder centralizador, no qual ele vai taxar através da União, entendeu? Taxar através de um governo central, não dando tanta autonomia aos Estados, diferente dos Estados Unidos que ainda consegue se proteger, e eu acho que os Estados Unidos são um dos países que mais vai conseguir se proteger. E tem países, claro, que são pequenos, que têm que dar isenções e se proteger, porque senão eles não vivem, eles não conseguem atrair negócios e pessoas, como o Panamá, como o Paraguai e também como o Uruguai. Só que o Paraguai e o Panamá ainda tem um problema de estarem junto com o bloco, que é o Mercosul, um bloco extremamente socialista, moderno, esse socialista moderno que nem eu falei para vocês. Então vamos pegar, por exemplo, a Europa, que ficou rica várias vezes e se destruiu várias vezes. Ela se destruiu na Primeira Guerra Mundial e se destruiu na Segunda Guerra Mundial completamente. e voltou a ser rica. Mas como voltou a ser rica? Através do liberalismo, através da liberdade de fazer negócios. Só que depois o socialismo começou a tomar conta ali taxando e querendo formar esse estado de bem social. O que é o estado de bem social? É você taxar muito, você taxar muito a população para você redistribuir a renda. Isso é um socialismo, é tirar dinheiro de um e botar dinheiro para os outros. e através de educação grátis, de educação pública, não é grátis, de saúde pública e etc. E aí nós sabemos que essa educação e essa saúde às vezes não é boa. e esses países ricos fizeram isso, deixaram os bem-sucedidos com menos dinheiro para deixar uma classe média com mais recursos. Só que os países latino-americanos tentaram copiar isso sendo pobres. Então, eles sempre copiaram a Europa. Todos os países na América Latina copiam a Europa. Tirando algumas ideias que se copia dos Estados Unidos. Então, o que acontece? O Brasil copiou o pior da Europa, tentando fazer um estado de bem social sendo um país pobre, criando o SUS, criando universidades públicas. E o que aconteceu? Você tira o dinheiro de bem-sucedido para fazer da saúde e universidade grátis sendo uma porcaria. Certo? Claro que tem algumas universidades que ainda são boas, mas se você tem uma universidade paga, ela vai ser, ela poderia ser muito melhor que nem nos Estados Unidos. Você chega e paga a universidade. Você não tem uma universidade pública, não, você tem uma universidade pública, mas não gratuita. Então você paga essa universidade, recebe recursos de doações nessa universidade e por isso que elas são as melhores do mundo. As melhores universidades do mundo ficam nos Estados Unidos. Por isso que todos os cidadãos, estudantes do mundo inteiro vêm estudar nos Estados Unidos. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar exemplo aí de novo da Europa que taxou, aumentou aí o imposto de renda até 48%, tem países que é mais de 50%. Isso é o socialismo moderno, certo? E o Brasil está no mesmo ritmo, copiando a mesma coisa da Europa. O que eu quero dizer com isso? O que vai acontecer no Brasil agora? Pessoal, esse negócio de que o Lula vai proibir a herança é mentira. Esse negócio que o Lula vai deixar você ter só um apartamento é mentira. isso é socialismo antigo? O Lula vai invadir seu apartamento é mentira, certo? Prestem bem atenção, isso é coisa de pessoas que não enxergam o todo e eu estou tentando ensinar o que a gente ensina no nosso canal é enxergar por cima o que está acontecendo. O socialismo moderno ele quer se proteger, ficar atrás, se disfarçar de democracia, tá? É uma democracia falha, é uma democracia que diz que protege os direitos humanos, que protegem a eleição e etc. Mas isso tudo é uma farsa, certo? Eles não vão chegar e tomar as coisas à força de vocês, não. Eles vão fazer através da democracia, através dos direitos humanos, através da distribuição de renda. então como é que se faz isso? Você continua trabalhando como se nada estivesse acontecendo e eles vão aumentando os impostos aos poucos. O que que eu acho que vai acontecer no Brasil, certo? Vai acontecer. O imposto de renda hoje é 27,5%. Eles estão isentando até uns 2 mil e pouco por enquanto. Na minha opinião, até o final desse governo Lula, eles vão isentar até 5 mil reais, que é o que eles pensam. Pessoal, quem ganha até 5 mil reais no Brasil, praticamente deve ser 70%, 80% da população brasileira. O que que acontece se você só der benefícios, só der benefícios para essa população de 70%, 80%? Eles não vão precisar mais roubar eleição, tá? Não estou dizendo que roubaram, não, tá? Porque vai saber o que vão fazer aqui com o canal, nacional, mas eles não precisam mais fazer nada, eles vão se perpetuar no poder, só fazendo isso. Eu dou isenção de quem ganha até 5 mil reais, você não paga quem paga é o bem sucedido, tá? Para isso, o que que eles vão ter que fazer com o bem sucedido? Eles vão taxar riqueza, tá? Eles vão taxar herança. Não é que você não possa deixar uma herança, é que você vai ser taxado na herança, hoje em dia você já é taxado na herança, nos estados é de 4% a 8% no ITC-MD, só que isso pode aumentar para 20%, para 40%, certo? O que que é o imposto de riqueza, por exemplo? Isso existe em vários países, inclusive no Uruguai tem isso, tá? Imposto de riqueza é como se fosse um IPTU em cima de todo o patrimônio que você tem, certo? Mas como é isso? Todo ano você vai declarar o patrimônio que você tem, vamos dizer que é um milhão de reais o patrimônio que você tem, total, e você vai pagar 1% ou 2% em cima de todo o patrimônio que você tem, isso é um imposto de riqueza, entendeu? Não importa se é carro, se é casa ou se é o diabo a 4 que você tem, você vai somar tudo isso, declarar, eles vão dizer assim, esses tipos de patrimônio aqui você tem que pagar esse imposto, fora pagar o IPTU, fora pagar o IPVA e por aí vai, então eles vão taxando, taxando, taxando para poder proteger aquela classe social que vai perpetuar eles no poder, para proteger também, por exemplo, eles não vão taxar as minorias, não vão taxar os índios, não vão taxar os gays, não vão taxar os negros, então eles vão fazendo isso para poder se perpetuar no poder para taxar cada vez mais uma população, uma parte da população que são os bem-sucedidos que fizeram o Brasil ser o que é hoje, pelo menos um país que não é pobre para transformar um país digamos zumbi, de pessoas que são beneficiadas somente por terem funcionários, empregados ou pequenos empreendedores e esses obviamente praticamente todos vão votar porque eles estão recebendo benefícios, correto? O que mais que eles podem fazer? Eles vão aumentar o IOF para você não tirar dinheiro do Brasil, hoje é 0,38 se você mandar para uma outra pessoa ou a sua empresa, mas 1,1% para você mandar para você mesmo numa conta de sua titularidade conseguiram fazer um monte de barulho agora, o que que acontece? Se você mandar dinheiro para sua conta bancária no exterior é 1,1%, eu me lembro que o Temer aumentou da noite por dia, mas se você mandar digamos da sua conta para um Trust ou para uma empresa offshore eles eram 38% ainda, só que eles mudam da noite para o dia, eu me lembro que o Temer mudou do domingo para segunda-feira de 0,38 para 1,1%, entendeu? Eles podem aumentar até 25% e não é 25% de aumento de 0,38 25% em cima do 0,38 não, eles mudam de 0,38 para 25% se eles querem, para 6%, entendeu? O cartão de crédito era 0,38 ou foi para 6%, entendeu? Então eles vão impedir que você tire dinheiro do Brasil vão taxar as offshore tá? Vão taxar as offshore esse negócio de que a offshore saiu da da MP 172 isso é bobagem porque eles vão fazer projeto de lei que daí sim não é uma MP sim vai ser taxada as offshore e eles taxam um pouquinho depois vão taxar um monte o que acontece na Europa com offshore pessoal? Offshore se você é um italiano ou um francês e tem uma offshore em Bahamas ela é taxada como se fosse uma empresa europeia não pode ter offshore se você é europeu não pode ter offshore vivendo na Europa eu digo entendeu? Existe uma coisa que é CFC Rules Control Foreign Corporation Control Foreign Corporation então eles acham se você não declarar eles vão achar a sua companhia offshore e vão taxar a sua companhia offshore ah mas o dinheiro tá lá fora eles não conseguem pegar pessoal eles vão pegar outras coisas que você tem no na Europa lá no caso e no Brasil o Brasil tá copiando isso o Lula tá fazendo um copy um copy em paste em tudo que a Europa tem de ruim tá? então aí você vai dizer tá beleza eu vou pegar e vou esconder todo o meu dinheiro no exterior vou jogar tudo pra lá e aí eu tô blindado mentira se esses youtubers estão falando isso pra você mentira você não tá blindado nem se você tem bitcoin nem se você tem bitcoin em carteira fria porque todo o dinheiro que você comprou esses bitcoin todo o dinheiro que você mandou esse dinheiro pra botar numa offshore ou numa conta corrente na Suíça ou que for passou pelo Banco Central tá? passou nem que seja o início da compra de bitcoin não interessa aí você não declarou e por um acaso a malha fina te pegou e tem lá um eles vejam eles vão olhar ali que teve uma um errinho ali de discrepância no seu imposto de renda e eles vão começar a estudar e vão atrás e vão perceber que você tem sei lá algumas bitcoin um milhão de reais em bitcoin ou você tem um milhão de dólares na offshore descobriram ou você mesmo colocou e você não não quer tirar eles falam pra você o seguinte você tem que pagar através dessa regra nova tantos por cento quinze por cento vinte por cento em cima dessa regra nova ah mas você não falou quanto que você já lucrou em bitcoin lá fora você colocou cinquenta mil reais agora já vale quinhentos mil reais você não falou nada mas cara se eles descobrirem isso ah mas não tem como descobrir tem como descobrir eles vão te taxar no brasil aí você vai dizer assim não eu não vou trazer meus bitcoin que se foda então eles vão pegar e vão bloquear já aconteceu isso com o meu cliente vão bloquear suas coisas no brasil carro casa né vão bloqueando tudo aí você não tem nada você já botou todos os documentos todos os seus todos os seus bens lá então você vai ter um nome sujo tá a receita vai deixar você com o nome sujo você vai estar ferrado no brasil ah então tá então não tem problema de ter nome sujo aí o que que acontece o que que eu acho que vai acontecer a receita federal do brasil vai copiar a receita federal dos estados unidos a irres a irres tem uma polícia própria pessoal tá que prende as pessoas que não pagaram o imposto então olha só o que que tá acontecendo e isso tá acontecendo aos poucos se ficar o primeiro governo lula e o segundo governo sei lá de quem pode ser o lula pode ser outro petista eles podem eles podem criar esse sistema onde você não tem o que fazer você não está protegido do socialismo moderno esse socialismo que vai pegando as entranhas da sociedade de conservadora você tá ferrado entendeu e o que e como a gente pode se proteger disso qual é o único jeito esse pessoal que diz só põe o dinheiro pra fora e continua vivendo no Brasil é mentira você não tá protegido pode ir em qualquer advogado eles vão dizer assim a compra é um fundo de investimento via trust tá eu vendo pra você também se você quiser não tô falando que isso é proteção compra uma casa em Orlando também não é proteção compra as casas que a gente vende por 70 mil dólares lá em St. Louis também não é proteção tá isso tudo é investimento ótimo você tá investindo moeda forte mas você não tá blindado não tá blindado como é que se faz a proteção de verdade de tudo isso primeiro lugar você tem que abrir uma offshore correto beleza tem que abrir essa offshore pode ser dona de dos seus negócios em outros países tá por exemplo se você tem investimentos nos Estados Unidos essa offshore por exemplo no Panamá pode ser dona de outras empresas nos Estados Unidos que tem seus negócios lá ou pode ser dona da sua conta em corretora de valores que investe nos Estados Unidos beleza pode ser dona da sua conta numa corretora de cripto ou numa forex ou o que for beleza você ainda não tá protegido certo qual é a proteção total teoria das bandeiras o que que eu faria se fosse você num movimento do que tá acontecendo e não tá indo devagar tá pessoal tá indo rápido em oito anos o Brasil vai ser uma Europa mais ferrada ainda pode ser que você nem possa tirar dinheiro mais do Brasil pode ser que eles não deixem você emitir um passaporte então o que que eu faria conseguiria um domicílio em um país que seja tributação territorial diferente do Brasil que é tributação mundial por que que o Brasil ferra você quando você põe dinheiro no exterior é porque tributação mundial o que você tem no exterior você tem que declarar no Brasil paga imposto no Brasil eu sugiro você pegar um domicílio no Uruguai no Paraguai ou no Panamá ou no Dubai que você coloca o seu dinheiro lá e eles são territoriais o que que significa eles só vão tributar você se você tem uma farmácia naquele país um supermercado naquele país um negócio dentro do país se você tem renda estrangeira fluindo pra lá eles não vão tributar diferente do Brasil certo? você botou o seu domicílio a sua residência por domicílio depois o que que é mais importante você fazer cria sua empresa deixa tudo direitinho põe os seus investimentos ao invés de Avenue NOMAD essas porcaria aí você investe através de uma Interactive Brokers através da sua empresa no Panamá lá nos Estados Unidos ou na Europa o que você quiser ficar mais robusto compra os seus imóveis nos Estados Unidos através dessa de uma empresa na Flórida que essa empresa no Panamá pode ser dono você fica blindadíssimo ou uma empresa em Neves pode ser também agora o que é mais importante pra você é você dar saída definitiva do Brasil você dá saída definitiva do Brasil você não precisa mais fazer imposto de renda pro Brasil e todos seus bens fora do Brasil o Brasil não tem mais controle sobre você ele não pode taxar você ele não pode botar impostos nesses bens entende? então você completamente muda sua vida você pode viver até seis meses no Brasil tá? e você coloca sua residência fiscal em outro país e o Brasil não tem mais o que fazer somente o seu patrimônio no Brasil que eles vão poder taxar e vão poder ir atrás e qual é a outra dica que eu dou vende tudo no Brasil e sim se você quiser ter uma empresa no Brasil essa empresa é um APJ ela tem a residência fiscal ela vai pagar imposto você pode até transformar ela em holding e a do Panamá pode ser dona dessa do Brasil agora pessoal vocês vão estar protegidos uma coisa que eles ainda podem fazer é diminuir o tempo que você pode passar no Brasil copiando os Estados Unidos nos Estados Unidos você só pode passar quatro meses né pra não ser um residente fiscal eu digo estrangeiros porque um americano ele é residente fiscal sempre por causa da cidadania o Brasil pode fazer isso também certo? daí você tem que renunciar à cidadania a Austrália diminuiu pra 90 dias pelo que eu sei então você no Brasil por exemplo se copiarem você só poderia passar 90 dias no Brasil mas esqueçam o Brasil tem que ser um país que você vem aproveitar aproveitar a família passear como turista etc comer comida boa se tratar como saúde operação plástica dentista tudo isso é bom no Brasil certo? mas esqueçam o Brasil por parte de patrimônio tá? por parte de emprego você pode aproveitar o mercado consumidor do Brasil estando de fora do Brasil tendo uma empresa de fora entendeu? você pode aproveitar o mercado financeiro do Brasil investindo pela bolsa dos Estados Unidos lá tem Vale tem Petrobras e tudo em dólar então esqueçam isso a única proteção que vocês têm é fazendo a teoria das bandeiras é tendo contas em outros países contas bancárias é uma offshore por exemplo no Canadá no Panamá é tendo a residência por domicílio a residência fiscal no Panamá por exemplo ou no Uruguai e sim a gente ajuda vocês a tudo isso certo? é o único jeito de proteger do socialismo moderno deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui se vocês quiserem já arrumar isso pra vocês imediatamente eu posso ajudar caso a caso vocês podem marcar aqui uma consulta ou a Silver que é de 25 minutos ou a Gold de 50 minutos vocês podem comprar o Plano B que é um curso que tem tudo isso que eu tô falando que pouca gente sabe no Brasil inclusive os especialistas que estão no YouTube tá? o link tá aqui abaixo e vocês podem assistir duas aulas tá? duas aulas deixa eu ver se eu posso consigo botar aqui ó duas aulas gratuitas sobre imóveis uma é sobre um imóvel no Panamá e a outra é sobre como você procurar imóveis na Flórida através do MLS é um sistema que todos os corretores têm os imóveis pra olhar lá e aí o nosso parceiro lá tem esse sistema e ele pode atender vocês e mostrar todos os imóveis que tem na Flórida pra você tá? e aí você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp pra esperar o nosso curso que vai ser lançado em um mês certo? e também o sorteio pessoal se cadastra aqui no sorteio sigam as regras que quando a gente chegar em 50 mil convide seus amigos pra seguir o canal seguir o Instagram também nós vamos sortear uma uma residência no Uruguai agora pra finalizar pessoal uma coisa que eu queria dizer é que que nem de novo eu não quero ficar ofendendo o pessoal que tem YouTube canal de YouTube e fica falando pra você investir nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar trust etc tudo isso ajuda você a fazer também e eu tenho parceiros o que eu não souber fazer eu tenho parceiros pra colocar pra você tá? mas uma coisa vocês tem que perceber todo esse pessoal que faz isso que ajuda mora no Brasil tá? então eles não estão se protegendo eles estão colocando o dinheiro lá fora estão dizendo pra você colocar o dinheiro lá fora e não estão protegidos então é uma coisa que eu sugiro vocês a pensar né? pelo menos refletir será que esse cara tá ensinando realmente a me proteger ou será que ele só quer me vender um tipo de produto né? porque eles não estão protegidos pessoal e vão atrás de pessoas que estão certo? que não tem residência fiscal no Brasil mais essas pessoas sim elas estão protegidas e isso é isso é sempre uma coisa que eu sempre procurei é comprar algum produto ou um serviço de alguém que faz skin the game o que que skin the game faz pra si mesmo eu tenho a residência no Uruguai eu tenho opa caiu aqui a residência no no Paraguai carteira de identidade no Paraguai deixa o pedaço um pouquinho aqui a carteira de motorista do Paraguai eu tenho o Green Car eu tenho a residência provisória ainda no Panamá carteira de motorista no Panamá carteira de trabalho no Panamá sou economista no Brasil tenho minha carteira de motorista no Brasil ainda não perdi minha cidadania no Brasil tenho aqui o meu RG no Brasil tem meu passaporte no Brasil não tá aqui comigo e eu sugiro vocês a fazer isso com pessoas que fazem a mesma coisa pra eles entendeu eu posso sim te ajudar certo esse vídeo vai ficando por aqui deem aí um joinha sigam o canal e ajudem outras pessoas tá passe esse vídeo pra outras pessoas pra seguir o canal também e quem quiser falar comigo eu sou acessível muitas dessas outras pessoas não são acessíveis vocês agendam uma consulta comigo vocês conseguem falar comigo certo obrigado e esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais e aí e aí e aí